E aí pessoal, beleza? Rogério da Eden mais uma vez, rapidinho, do celular mesmo, sem frescura nenhuma, sem mimimi, direto da menor loja de aquários plantados do Brasil. É apenas uma preliminar, pessoal, nada mais além disso. Aqui é uma nova montagem que em breve eu estarei realizando aqui na lojinha. E ali dentro do aquário, aquele acessório ali, é um luxímetro. Se de repente você nunca viu, nunca ouviu dizer, na descrição desse vídeo, tem o teste do luxímetro com as luminárias da Maxpect. Neste caso aqui, são duas luminárias da Sum Sum, que eu estarei realizando o teste através de um próximo vídeo, para você que é amante dos aquários plantados. Pessoal, eu vejo que muita gente ainda permanece estagnada no aquário plantado. Eu tenho acompanhado, eu não vou ser hipócrita, tenho acompanhado algumas pessoas pela internet, alguns grupos, mas eu vejo que tem muita gente que não evolui. Desculpa, desculpa a minha forma de expressão. Mas se você entendeu o que eu estou comentando, tranquilo. Agora se de repente você tira esse comentário meu como uma ofensa, me desculpe. Aqui é sem frescura, pessoal. Do jeito que eu comento aqui no vídeo, é da forma que eu comento com o pessoal presencialmente todos os sábados aqui. Eu farei o vídeo, pessoal, mostrando mais uma vez o procedimento da utilização do luxímetro, e com essa nova luminária da Sum Sum. Então se você quiser, faz a sua inscrição aí no canal do YouTube, que todo vídeo que eu realizo, vídeo simples como sempre, você recebe um comunicado através do seu e-mail. Por enquanto é isso, pessoal. Aguarde os próximos vídeos que eu acredito que vai te ajudar a melhorar, a evoluir ainda mais com o seu aquário plantado. Infelizmente ainda tem pessoas que vão permanecer estagnadas nesse hobby fantástico. É isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau.